Hoje, Araranguá também terá um ato em apoio aos movimentos nacionais. A expectativa dos organizadores é que duas mil pessoas participem. A concentração acontece a partir das seis horas da tarde no trevo do Relógio do Sol, na Cidade Alta. O foco da nossa manifestação é o apoio, é o apoio nacional às manifestações que estão acontecendo, em todas as capitais que a gente tem visto na televisão, é inteiramente de apoio. Nós queremos fazer com que Araranguá se mostre presente nessas manifestações, que mostre a cara mesmo, que tem as suas necessidades, tem os seus anseios e vai cobrar também. Está previsto no manifesto uma parada em frente à prefeitura, onde serão lidas reivindicações do movimento. Diante do ato que está marcado para acontecer, a Polícia Militar está preparada para acompanhar a manifestação. Ficou definido o seguinte, eles irão fazer uma marcha pacífica, que é constitucional, legal. A Polícia Militar se fará presente, até para dar segurança para os próprios manifestantes, integrantes da marcha, dando segurança para eles, controlando o trânsito, dando a segurança para o bem público, público e privado.